Olá fofinhos, sofins, é com vocês? Hoje eu tô com o meu pai! Olá galerinha, tudo bem com vocês? E hoje eu vou jogar mais ódio e mais sim, e monstros! É isso aí pessoal, e hoje vamos abrir um monstrinho que eu sempre quis, não é Sofia? O Ifiharo! O Ifiharo, eu acho ele muito bonito pessoal! Quem acha ele também bonitinho, comenta aí, coloca aí nos comentários se você gosta ou não, olha só que legal! O verde com laranja combina pessoal! E com roxo! E o legal é a asa também dele né, o outro também tem asa, mas a asa do laranja não é a mesma coisa! É! Olha que massa! É por causa que ele só tem... Olha o épico! Oi? Vamos ver como é que é o épico! Vamos ver? Vamos ver como é que é o épico gente! Tem um épico aí que tá disponível? Esse daqui é ele? Nossa, eu nunca tinha visto pessoal! Pessoal, agora já tem um novo sonho de consumir! Vamos tentar pegar ele logo logo, não é Sofia? Mas eu tô querendo... Sabe qual? A gente conseguiu o pompom épico? A gente conseguiu, mas ainda vai gravar pessoal! Já recolhe aí Sofia! Recolhe! Recolhe! Alimento! Isso! Gente! Vamos deixar esse daí no nível... Será que dá pra deixar no nível 15? Não sei! Se não tem problema! Tenta aí Sofia! Vai! Alimenta aí! Alimenta aí! Alimenta aí! Tá crescendo! Tá ficando fortinho aí! Alimenta aí! Alimenta aí! Alimenta aí! O bom quando você tem um épico e o normal é que dá pra sempre! E ir juntando os dois pra fazer o mesmo, né? Vamos! Vamos desse lado pra... Para o... 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 Não deu! Mas tá perfeito! Toca 14! Toma mais! Tá grandão! Tá grandão! Forte! Vamos ver aqui ó! Agora qual que eu tô querendo? Eu não quero mais esse... a gente vai ter os três pessoal olha só algum dia eu tinha que ter uma patinha de frango né o anel os anel franguinho que você gostou desse vídeo deixa o like tchau 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 pessoal